Porque o Fallen, ele coloca o óculos pra ser bad Fallen. O Liminha tira o óculos pra ser bad Liminha, mano. Então. Tavam me chamando de Jojo do Pix. Não, Liminha, pra que tu escutou isso, mano? Chamando do quê? Nossa, Jújo. Jújo do Pix. Jújo do Pix. O que é Jújo do Pix, sério? Eu tô falando foda. Jito no Google. Basicamente é o Liminha com da foda. Nada a ver. Por que tu vazou isso, mano? Pra que ele esse negócio? Tu deu molho agora, garotinho. Tu moscou. Porta faz aquela chamada lá. Aí, a gente vai fazer a chamada agora pra amanhã. Que é assim. Vamos, Brasil, pelos playoffs. Quando a gente chegar, já vai falar. Vamos, Brasil, pelos playoffs. Magritano? Não, é. Eu vou falar. Eu e o Liminha, vamos, Brasil. Aí você. Aí eu vou botar uma mic. Pelos playoffs. Tá. Quando puder, avisa. Pode ir, pode ir. Então vai. Vai. Vamos, Brasil. Pelos playoffs. Aí. Quer mais uma? Mais uma? Mais uma. Tá muito fraco. Ah, mais uma. É, energia, pô. Energia. Você falou, tipo, pelos playoffs. Bora. Bora lá. Vamos, Brasil. Pelos playoffs. Uuuu. Que beleza. Que beleza. Tamo junto, bonecão. Não, é original, é de Brasil. Original, é de Brasilenho. Sim, Brasil. Brasil, vai proieto, regalamos um risco. Brasil, Brasil. Te amo. Oh, te amo, te amo, te amo. Te amo. Alejandro de Colombia. Alejandro de Colombia. Exato. E você de onde? De Brasil. De Brasil. São Paulo. São Paulo, sul. São, são. Mamãe, sul. São, são. Curitiba. Ah, Curitiba. Eu conheço por lá também. Conoce? Claro que sim. Claro que sim, mano. De onde são? De que canal? Tv Brasileira. Globo. 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 Eu sou de Colombia. Alejandro Gomes. Alejandro. Alejandro Gomes. Muito gostoso. Alejandro Gomes. Alejandro Gomes. Olha o carro aí. Olha o carro. Quando eu falar, quando eu falar, tem que falar algo sobre o futebol. Conhece o futebol? Futebol. Futebol? Seleção Brasileira. Seleção Brasileira. Neymar. Neymar. Todo isso, Brasil. Não. Não, Brasil. Estamos aqui. Também vamos para a Copa do Mundo. Também vamos para a Copa do Mundo. Também vamos para a Copa do Mundo. Eu. Estamos na puertita. Isso. Então, agora para finalizar. Te pega e vamos, Brasil. Vamos, Colômbia. Vamos, Brasil. Tá bom. Gracias. Gracias. Vamos, compartilhar o projeto. Estamos fazendo um projeto muito bonito. Que proche. Regalando sonrisas. Ah. Ok. Depois chama ele de Alejandro de novo. Só para apoiar os dinâmicos de rapazes e cabelos por um vídeo motivacional. Te anima? Divulgue o projeto. Qual é o Instagram? É claro que sim. No Instagram salimos como Platinum Marketing. O-R-G-Triple-O-L-U. O-R-G-Platinum Marketing. Mostra aí para nós, garotinho. O-R-G-Triple-O-L-U. Mostra aí. Olá. O-R-G-Triple-O-L-U. Os códigos correm. Aí podemos escanear os códigos. Bom, parabéns pela... Eu não entendi o link até agora, viu, garotinho. É muito simpático. O link que eu vou falar é orgplatinomarketing.com E no Instagram é orgplatinomarketing.com Só orgplatinomarketing.com 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 Então estamos juntos com nosso amigo Alejandro Gómez. Gómez. Colômbia. De Colômbia. Por que não só o Alejandro? Alejandro Gómez. Alejandro Gómez. Claro que sim. Desculpa. Felipe. Moreno. Moreno. Moreno, exato. Felipe Moreno. Caballero? Chapolin Liminha. Chapolin Colorado. Colorado. Isso. Não contavam com minha sucia, é verdade? Sim, sim. Onde que você fez isso aqui? Foi ali? Tem aqui. O BT diz que vai fazer de todos os times na cara também. Daqui a pouquinho o BT vai fazer na próxima. Minha, mas você tem mais espaço. Vamos fazer. A gente vai fazer. Vamos fazer. Esse escutinho chamado The Twins foi trazido para o Brasil em 130 de fevereiro depois do Império do Brasil então isso é uma réplica isso não é o original, ok? Antes de 100 anos essa cultura foi trazido para o Brasil o Império do Brasil e agora é uma réplica a maioria das pessoas não sabe. Um vídeo de 1 milhão de subscrevores pode nos dizer. God de mal. Essa resenha eu subito e eu e minha a gente estava andando na rua ninguém estava dando moral para a gente fala aí em inglês que vai tudo mudar e eu comecei a fugir eu chego nos lugares a ponto e falo isso daqui eu conheci o chefe daqui o primeiro menu eu chego no restaurante e falo isso aqui é Rua Carlo grande amigo meu o meu vídeo que eu fiz bateu um milhão de views o primeiro menu fui eu que ajudei ele a fazer todo mundo presta atenção acha que eu sou estourado. galera toda sede trabalhando vou mostrar o trabalho duro dos jornalistas vou falar inglês vou falar inglês para dar uma moral para os caras o trabalho do jornalista é ver que todos trabalham muito duro trabalham muito duro olha essas pessoas vamos ir vamos ir jornalistas pessoas muito duro trabalham muito duro desculpa por isso vamos lá que beleza hein Lini aí ó valorizando o trabalho do jornalista tá aí cara tá aí tá aí cara mostrando aí a galera não fica aí de palhaçadinha não tá todo mundo trabalhando não é não tem palhaçada tá aí e cadê cadê o Liminha agora então é o seguinte o que acontece o Liminha eu não sei cadê ele inclusive hoje tá nublado aqui eu não sei nem se foi isso que aconteceu sabe porque a gente tava no ué ué e agora quem poderá me defender o chapolim colorado não contavam com a minha astúcia meus movimentos são friamente calculados que beleza hein velho que beleza é o Chapolinha pum 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 não a minha ideia é só dar um tiro no cara e vazar então pra ele ficar a Scout viradado né Scout viradado né não é tipo assim que nem ump ump matematicamente faz sentido tem coisa mais troll do que usar revólver mas é meio troll também esse revólver é é que a galera vendo de fora parece é que ainda não encaixou né ainda não encaixou e aí e aí e aí